Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva, e você quem é? Deixa no comentário o seu nome Bom, e o nosso tema agora é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir pessoal se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês por mais um dia Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Vamos ver? Bom, vou fazer os três montinhos aqui, tá? Quero agradecer a todo mundo que tá deixando seu like Tá marcando seus vídeos, tá marcando o vídeo Tá distribuindo os comentários aí Tá compartilhando vídeo nos canais aí Nos canais de comunicações, né? No Instagram, no Facebook E todo mundo que tá deixando seu like É muito gratificante a participação de vocês, tá? Com isso o canal cresce e quando o canal cresce Todos nós conseguimos os nossos objetivos Quanto mais o canal crescer, mais vídeos exclusivos terão pra vocês, tá bom? Bom, já fiz as três opções Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso A pergunta é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, pessoal Afastei as duas opções Vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje O canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Olha, pro pessoal aí A turma do número 1 Que escolheu a opção número 1 aqui Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que pensa sim em você E pensou no dia de hoje sim Essa pessoa está pensando Numa possível separação que vocês tiveram, tá? Essa separação deixou essa pessoa Com total arrependimento Essa pessoa não está bem após essa separação Eu vejo essa pessoa aqui com o coração apertado Essa pessoa com medo e com bloqueio Por que isso? Ela está triste sem você, tá? Essa pessoa realmente está muito triste É uma pessoa que ela realmente Não quer mais Não quer mais mendigar amor de ninguém Essa pessoa acha que você não foi sincera com ela, tá? Ou ela não foi sincera com você Por isso ela pensa em fazer as coisas diferente Eu vejo que no momento essa pessoa está afastada de você pela mente Existe amor, mas ela está afastada pela mente E vejo que essa distância perturba essa pessoa E vejo ela se movimentando até você Para poder consertar as coisas, tá? Para a maioria das pessoas Essa pessoa aqui É uma pessoa que virou as costas e foi embora, tá? Eu vejo que essa pessoa Quer um novo ciclo com você Quer uma nova oportunidade Ela quer renovar as coisas Para poder seguir em frente Eu vejo aqui que vocês podem ter felicidade juntos Só depende de você, tá? Essa pessoa vai vir até você Vai vir te propor alguma coisa Hoje a energia dessa pessoa aqui É uma energia Onde essa pessoa tem um tesão muito grande por você E está com total coragem De tomar De dar um passo maior, tá? Para poder vir até você E eu vejo que a atração física aqui É muito forte Essa pessoa tem muito desejo por você E movido por esse desejo Essa pessoa vai realmente Tomar a ação das coisas Ela vai realmente vir até você Para buscar esse equilíbrio Para tentar realmente Reacender esse relacionamento Eu vejo ela mais responsável, tá? E mais... Com mais ética Com mais lógica, tá? Essa pessoa realmente Ela está se preparando Para retornar para a sua vida De uma forma melhor, tá bom? Claro que não vai combinar Com todo mundo, tá, pessoal? Não tem como Mas para a maioria das pessoas Você vai ver que vai combinar, tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Vamos para a opção número 2 A pedrinha azul escuro, pessoal Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir Se essa pessoinha Pensou em você No dia de hoje O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like E ative o sininho Bom Para você que escolheu A opção número 2 Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Sim, pensou em ter sucesso com você Pensou em uma nova oportunidade Você é o desejo realizado Para essa pessoa E ela gostaria de ter Um relacionamento sério com você Vejo essa pessoa Acreditando muito Na possibilidade de você topar Esse relacionamento Essa pessoa Uma pessoa que ela realmente É um pouco orgulhosa É ciumenta Mas é uma pessoa Que está mais madura E mais equilibrada, tá? É uma pessoa que acha Que pode dominar você Pode mandar em você Porque tem muitos sentimentos aqui E essa pessoa vai querer Um novo ciclo com você Uma nova oportunidade Onde essa oportunidade Pode fazer vocês realmente Crescerem de uma forma muito boa Por quê? Eu vejo aqui essa pessoa Realmente assumindo Um relacionamento com você Por amor Trazendo uma mudança Significativa na sua vida Em vez do que é algo Do destino Podendo realmente Unir vocês, tá bom? Porque a movimentação aqui É certeira Essa pessoa vai vir até você Tá? Pode esperar É certo Por que ela vai vir? Porque ela tem medo De te perder E ela tem que escolher Uma direção E a direção Que ela vai escolher No caso É você aqui, tá? Essa pessoa vem Com mais segurança Com mais estabilidade Afetiva Eu vejo ela Querendo ter o controle Sobre tudo Porém Ela vai sim Te dar uma estabilidade Vai vir ofertar O amor dela E vai tomar mais cuidado De você Tá? Veja que essa pessoa Tem muito desejo Muito desejo Mesmo por você Ela tá carregando O mundo nas costas Sem você E ela precisa Seguir um novo caminho Ela precisa Seguir um caminho Que ela seja diferente Que ela possa mudar Tá? Por isso que ela vem Do seu caminho De uma forma única De uma forma diferente Aqui essa pessoa Não perdeu o fogo E nem a paixão Por você E ela vai querer sim Ela vai querer Uma reconciliação Com você, tá? Essa pessoa Vai querer o início Porque entende Que você Tem todas as qualidades Que ela gosta Em uma pessoa Tá? Por isso ela vê A oportunidade De ter o início Com você Pra poder ter Novos caminhos Com você Claro que não vai Combinar com a maioria Das pessoas Por isso que eu digo Pra vocês, gente Faça a consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Feitiços Trabalhos Em especialidade Na área amorosa Tá? Tem uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá bom? Vamos pra opção Número 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são Os melhores inscritos Do YouTube É a galerinha Que chega dando like Compartilha o vídeo Tá deixando Nos comentários O que vocês querem falar Isso é muito importante Tá bom? Vamos na opção Número 3 É a opção Número 3 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Aqui Essa pessoa Realmente Pensa no recomeço Com você Tá? E aqui eu digo Pra você Que vai até demorar Um pouco Pra ter esse recomeço Mas essa pessoa Ela tá realmente Com muita confiança Pra poder Tomar uma ação Em relação a você Pra maioria das pessoas Foi uma finalização De relacionamento Onde tá gerando Sofrimento Tristeza Uma derrota E aqui É necessário A necessidade De mudança Aqui é total Tá? Por isso que essa pessoa Pensou em você Com essa energia De uma De um novo Novos inícios De uma nova reconciliação De uma nova oportunidade Tá? Essa pessoa Vai trazer pra você Um começo criativo Ela vai vir Com o emocional dela Melhor Aqui Essa pessoa Já te vigia E ela vai Querer uma renovação E ela não Perdeu A esperança Tá? Ela vai te trazer Uma notícia Fresquinha E boa Que vai te deixar Muito feliz É uma grande novidade Tá bom? Vejo que essa pessoa Se encontra parada Essa pessoa É uma pessoa Que falta clareza Pra ela tomar Uma atitude Por quê? Porque ela tá Se conhecendo melhor Ela tá querendo saber O que ela vai fazer Ela tá sendo sacrificada Ela vai fazer uma escolha Ela vai sair Dessa paradez Por isso que eu falei Que ela volta Mas demora um pouquinho Por quê? Ela vai pensar No que ela quer Pra ela ser Bastante honesta Na decisão Que vai tomar Tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai buscar Um sentido novo Você e essa pessoa Tem uma conexão De pensamento Muito forte Tá bom? E a verdade Vem à luz Dessa pessoa Essa pessoa Hoje sabe O que ela quer E o que ela quer Gente Está relacionada A você Tá bom? É uma pessoa Que tem medo De te perder E está arrependida Vejo que ela vai Vim trazer Uma notícia Pra você Que vai te deixar Feliz Vai vir ofertando Amor E vejo que Vocês vão viver Um momento feliz Ainda com essa pessoa Aqui Por quê Pessoal? Porque existe amor Existe verdade Vocês vão celebrar Tá bom? Pode esperar Que você e essa pessoa Vão ter ainda Um encontro íntimo Tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Deixe o seu like Se inscreva no canal Um beijo pessoal E se inscreva no canal